Os criança de radinho, queimando o fininho Cê já vê lá que escolheu o mais Ela chama no zap do LC, sexta-feira o que vai arrumar Tô querendo ir trombar com você, só mais um pra formar o quadro é pá Aí eu já ligo o LLG, pra poder brotar Como tu lança IMD, pra nós ir voar Sem sentimento senta pra mim, vulgo o 20 menino do moço Que ela só anda com meu radinho Deixa a barca do meu pescoço, sem sentimento senta pra mim Vulgo o 20 menino do moço, que ela só anda com meu radinho Deixa a barca do meu pescoço, sem sentimento senta pra mim Vulgo o 20 menino do moço, que ela só anda com meu radinho Deixa a barca do meu pescoço, sem sentimento senta pra mim Vulgo o 20 menino do moço, que ela só anda com meu radinho Deixa a barca do meu pescoço, sem sentimento senta pra mim Vulgo o 20 menino do moço, que ela só anda com meu radinho Deixa marcado o meu pescoço Os creio que cola comigo faz a segurança palmear no tudo O resto é tudo velhinho que faz alegria nos conteúdos adultos Que a cola junto, faz por onde? Vai me amostra o que cê tem de interessante Que é invertimento, silicone Vem que o pretinho vai pilotar esse poçante Que é invertimento, silicone Vem que o pretinho vai pilotar esse poçante Então sempre em mim, chore por mim, não dividir, não volto nunca mais Nós vivem assim, sem mimimi, bem diferente dos anos atrás Ela sempre em mim, chore por mim, não dividir, não volto nunca mais Nós vivem assim, sem mimimi, bem diferente dos anos atrás Ela sempre em mim, chore por mim, não dividir, não volto nunca mais Nós vivem assim, sem mimimi, bem diferente dos anos atrás Atrás, bem diferente dos anos atrás Ele é a LG seu puto, manda pra elas, manda pra elas Abrezento pra você DJ Léo LG, pô Aqui é só couro atrás de couro, só putaria atrás de putaria Tá ligado? Tá ligado? Coro P.H.C, ganas no YouTube, fudeu